e agora vamos falar de pulseira de prata não pode faltar exatamente violência doméstica opa o marido tenta cortar pescoço da esposa adivinha porque encontrou ela na cama com o ovo o autor contou que ficou p da vida quando chegou em casa bem e opa quem é esse bonito que bonito agora sim virou o jogo porque a mulher vê uma quando o homem ó que bar baridade onde que aconteceu isso seu israel onde lá em paranaíba quem conta essa história de adultério é ele alex santos em um homem de 36 anos agrediu a esposa de 28 anos e tentou cortar o pescoço dela com uma faca após encontrar ela na cama com outro homem esse caso ocorreu na rua maria cândida de freitas na madrugada da última quarta-feira aqui em paranaíba o marido contou a polícia que ficou nervoso ao encontrar a esposa na casa de outro homem deitado na cama e olha só só de calcinha olha conforme a ocorrência a mulher contou aos policiais que estava na casa do outro homem momento em que o seu esposo chegou e começou a agredi-la com um soco já o marido relatou à polícia e ficou nervoso quando chegou à residência acabou encontrando então a sua esposa deitada somente de calcinha na cama com outro rapaz ainda conforme a ocorrência o homem chegou portando uma faca e durante as agressões após né agredir a esposa com um soco tentou também cortar o pescoço dela com uma faca mas a faca estava com corte ruim e não conseguiu êxito a vítima apresentava pequenos cortes na região do pescoço no lado esquerdo também ferimentos no joelho esquerdo e corte no dedo médio da mão direita já o marido apresentava lesão na mão direita todos os envolvidos foram conduzidos até a delegacia de polícia civil bom ainda conforme o marido ele acabou lesionando as mãos lutando com outro rapaz onde na luta envolveu ele a esposa e também é esse homem diante de todo esse caso né a mulher não quis representar aí então para o esposo